Olá, geminianas, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo ótimo, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, se você tá voltando, muito obrigada por voltar, esse é um vídeo atemporal pra quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em gêmeos, e eu vou fazer uma leitura mais raiz nessa quinzena, tá bom? É uma leitura, né, porque nas outras, se você vem acompanhando, assim, tava tendo umas intuições, umas inspirações, assim, meio diferente, mas essa vai ser bem raiz, tá bom? E é uma leitura geral, né, gente, então não vai ressoar pra todo mundo mesmo, se não ressoar pra você não tem problema, dá uma olhadinha no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, que tem a playlist com todas as leituras do seu signo, tá bom? Ou então dá uma olhadinha também nos outros signos fortes do seu mapa, tá? O que mais? Se você tá dando uma espiada aqui em algum geminiano, pode ser que eu esteja falando diretamente com você, porque quando tem mais de uma energia, pode tá invertida sim, e pra quem quer saber de consultas particulares comigo, tanto de tarot terapêutico, quanto de nutrição holística, tem um link aqui na descrição do vídeo do meu site, então você faz tudo por lá, agendamento, pagamento, tudo por lá, tem a descrição de cada tipo de consulta, então você vê qual se encaixa melhor pra você, tá bom? E se tiver algum problema com o pagamento, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no e-mail e no telefone que também estão lá no site, tá bom? No telefone WhatsApp, tá? Eu não atendo, é só pra mensagem, tá bom, gente? E eu moro aqui na França, né? Então, assim, tem diferença de fuso horário, peço a compreensão de vocês, tem gente que manda mensagem tipo domingo à noite, né? Querendo marcar a consulta pra segunda, então assim, durante os finais de semana eu não respondo com a mesma frequência, peço a paciência de vocês, tá bom? E aquela coisa toda, né, gente? Vamos lá, então? Gêmeos, o que temos para gêmeos? Vamos lá. O Irofante, Rei de Espadas, aí a energia de vocês, de aquário e de libra. Dois de Copas, a quantidade de leituras de almas gêmeas que estão saindo neste canal ultimamente, então é uma coisa louca. Rei de Copas, Cavaleiro de Espadas, aqui energia também, com o Irofante tem aqui energia de touro e com o Rei de Copas tem energia de peixes, escorpião e câncer. Ao invés de seis, saíram sete, saiu tchuguadinho, assim, ó, a temperança, juntinho com o louco, dois arcanos maiores que é pra encerrar com chave de ouro e não bastasse o julgamento no fundo do maço. Nossa Senhora, temos fortes emoções aqui pra gêmeos. Já tô vendo, tô vendo, na verdade, tipo, o retorno de alguém aqui, tá? Aqui pode ser relacionamento amoroso, mas também pode ser uma parceria, algum, sei lá, alguma sociedade que você tentou um tempo atrás e não deu certo, ou uma amizade que você finalizou um tempo atrás. E aqui a energia do Irofante também sempre traz compromisso, então pode ser assim até ex-marido, ex-mulher, que estão separados faz um bom tempo aí e agora retorna. Por que faz um bom tempo? Porque tem a temperança e o louco, né? E, assim, volta do nada, porque temos cavaleiro de espadas e temos o julgamento. Então, você não tá esperando dessa pessoa bem, assim, sabe, tipo, Can we give ourselves one more chance? Podemos dar mais uma chance, né? E a pessoa tá de olho em você, tá? Então, se você tem aquele ex, por exemplo, assim, você começou a ver um movimento meio estranho, assistindo seus stories, curtindo foto, do nada a pessoa voltou, né? Lá vem, solta o Alceu Valença. Tu vens, tu vens. Aqui, ó. Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa, que... Olha a música que vem na cabeça. Estou te querendo, eu nasci pra você, cigana. Se você tem aí uma forte influência cigana, eu vou pegar o varalho cigano aqui já já. Três de paus. Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa, recentemente, e aí pode ser, pra todos os casos aí, pode ser sociedade, pode ser qualquer coisa, que caiu a ficha dessa pessoa que, nossa, não é que era aquela pessoa mesmo, a pessoa da minha vida? Olha aqui o que tá no oculto, tá? As de copas, ou seja, é uma coisa que brotou. Aqui, tem também o caso de quem tá solteiro, tá? Quem tá completamente solteiro, aparecer uma pessoa, assim, do nada na sua vida. E é pra quem tá solteiro há muito tempo, tá? Aqui, então, é pra quem tem aquele ex, aquele que tá te sondando, ou é pra quem tá solteiro e do nada pra quem é relacionamento amoroso. Porque eu falei, pode ser amizade, pode ser uma parceria de trabalho aqui também, tá? E a pessoa volta do nada, pra quem é reconciliação, lá de trás, tá? Se faz pouco tempo que você terminou com essa criatura, não é. Essa criatura, sacanagem, né? Com essa pessoa, com esse ser iluminado, não é. É uma pessoa lá de trás. E aí volta querendo um novo começo, assim. Ou então, se você tá aí, tipo, solteiro há muito tempo, vem uma pessoa, assim, vrá. E nessa energia aqui do rei de copas, né? Uma pessoa bem amorosa, uma pessoa cheia de amor pra dar mesmo. Pode ser dos signos de água, mas não se prenda aos signos, tá? Que é mais essa característica, assim, realmente. E eu vejo que vocês já estão, assim, bem desacreditados, tá? E, nossa, que beleza, né? As informações que vêm. Eu vejo aqui que tem algumas pessoas que estão casadas. Aqui pode ser a energia do seu parceiro. Ou que estão num relacionamento há muito tempo já, tá? E entra uma terceira pessoa na história. Aqui. Tá? E eu vejo que é uma pessoa do seu passado voltando. E aí, né? Aí é isso. Aí o que aparece aqui? Três de paus no fundo do massa e dois de paus possibilidades. Tipo assim, dois de paus falando muito da dúvida e o três de paus aqui eu vejo muita questão do triângulo. Dificilmente eu enxergo, assim, questões de triângulo tão rápido, mas aqui veio. Então, pra algumas pessoas é mesmo, tá? E é... Talvez já tenha até voltado ou está voltando essa pessoa do seu passado e você já está num outro relacionamento. Porque a vida é assim mesmo, né? As de copas. A estrela. Tá? Então, aqui, ó. Tá vendo? Embaixo da energia do... Do rei de espadas. A carta da estrela. Do silêncio. Que também fala de um período de cura e um período longo. Então, é como se a pessoa precisasse, pra quem é reconciliação aí, ficar longe um bom tempo pra se tocar, né? Ou que era você realmente ou é você, a sua energia, né? Inclusive aqui de vocês mesmos que estão sozinhos há muito tempo trabalhando muito nos seus processos de cura trabalhando muito o amor próprio o seu... A sua caminhada espiritual aí aqui com a carta do hierofante fala muito disso também e agora aparece uma pessoa só que aparece assim do nada, ó. Dois de copas, momento da colheita. Ou seja, todos esses processos que você tem feito trabalhado em você fazendo esses processos de cura agora vem. Mas quando vier, assim, o negócio vem quicando, tá? E aqui, ó. Pra quem é solteiro e tá querendo... E vem agora essa pessoa nova é muito importante tem uma energia aqui, tá? Desse rei de copas que é bem uma energia de ex que é muito importante você deixar pra trás essa energia pra que abra de vez esse caminho aqui, tá? Então, se você, por exemplo quiser procurar alguma terapia de divórcio energético no teta healing ou na apometria de cortes, de laço e tal pode ser que ajude ou então vá fazendo o oponopono, tá? Tomar, estou sem grana pra essas coisas faça o oponopono faça a limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel postei aí esses dias, tá? Tá na playlist de meditações e orações aqui na descrição, tá bom? Que é muito importante pra ajudar você a soltar de vez a energia dessa criatura e abrir os seus caminhos, tá bom? Aí aqui, ó foi o que eu falei pra vocês o cavaleiro de espadas com um 10 de ouros realmente, assim vem do nada essa pessoa de volta pra sua vida e por isso que eu falei que pra algumas pessoas pode ser sociedade aqui também uma sociedade de trabalho uma proposta de alguém que você já tenha trabalhado junto ou não necessariamente mas que vem assim do nada tá? E aqui, assim depois de um longo período de espera uma fase completamente nova aqui com a carta do louco tá? E aqui pede pra você olhar as possibilidades pra você olhar essa situação de cima que pode ser que tenham pessoas principalmente pra quem é ex que fale assim não 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 acredito não que essa pessoa mudou e aqui fala que mudou sim que a pessoa volta com muito boas intenções assim na intenção aqui do reizão de copas cheio de amor pra dar realmente tá? Então acredite nessa nessa chance pra quem é reconciliação e acredite nessa tem gente que vai achar que é bom demais pra ser verdade sabe assim a situação em todas as formas aqui sabe assim então eles pedem aqui realmente pra você se abrir a experimentar tá? que é realmente assim é um presente da espiritualidade pra vocês você tem trabalhado nisso tá? O que eles falam é que você você é um merecimento seu este presente nossa germinianos eu gostei disso aqui me contem aí nos comentários depois se isso já aconteceu e você tava meio desconfiada e veio essa né? esse esclarecimento aqui veio um toque da espiritualidade pra falar tá tranquila é isso mesmo aqui ó a carta dos trevos o buquê eu acabei de falar é um presente da espiritualidade saiu aqui embaixo da energia de vocês embaixo da carta da estrela o buquê mais confirmação que isso só dois disso né? é aqui pra quem é relacionamento eu vejo que assim é é o the one é aquele ó falei que bem rápido carta do cavaleiro julgamento cavaleiro de espadas e cavaleiro no baralho cigano assim a pessoa tá vindo trotando tá batendo a sua porta já já na hora que você acabar de ver a leitura você recebe a mensagem já pensou? isso aconteceu vocês me contam carta do buquê carta da casa carta do cachorro carta do caixão que fala exatamente dessa transformação né? o final de um ciclo difícil pro início de um novo e carta da mulher aqui tá? então aqui eu vejo que principalmente essa questão a maioria das pessoas que estão nessa espera muito grande é o lado feminino aí da história o lado mais in né? independente pode ser relacionamento homoafetivo aqui também aliás acho que pra muitas pessoas são porque saíram duas energias de reis aqui mas também fala não só disso mas das duas pessoas estarem muito prontas pra essa relação não só você que vem fazendo seu trabalho de cura mas a outra pessoa também então vem bem alinhadinho mesmo ó né? e muito complementar as duas energias né? energia do mental com o coração né? ar com copas então realmente é uma uma um bom equilíbrio né? porque é bom né gente um ser um pouco mais racional outro um pouco mais amoroso às vezes isso cria alguns atritos mas acho que são diferenças a gente pode ver como diferença e ficar tipo né? ou a gente pode ver como é forças complementares né? que se somam que se unem pra fazer uma uma união realmente bacana eu vejo aqui realmente como eu falei pra muitas pessoas é uma parceria assim que vem trazer uma estrutura pra sua vida seja ela qual for no trabalho é no amor tá? e aqui como eu falei é um presente realmente eu vejo a carta dos trevos aqui fala que você passou por várias dificuldades mas que valeu a pena a colheita né? então eu vejo pra muitas pessoas que vocês estão aí passando realmente por esses trabalhando em vocês sabe assim trabalhando nos seus processos de cura no seu interior mas a carta dos trevos vem falando que realmente assim todos os os empecilhos tudo que você passou até agora valeu a pena né? agora é o momento como diz aqui o momento da colheita realmente pra vocês e encerrando uma fase muito assim um longo período pra maioria das pessoas aqui como eu falei com essa carta da temperança aqui e a carta da estrela no oculto aqui é um grande período e sempre a carta do julgamento remete àquilo que a gente achava que já tava completamente morto né? tipo assim isso aqui não desse mato não sai mais coelho mesmo que seja aquela pessoa que está assim desacreditado no amor sabe assim? e aí você apareceu do nada e você mexeu demais comigo é exatamente isso que aconteceu aqui tá? não quero ser só mais um amigo carta do cachorro que fala pode ser pode ser pode ser sei lá uma amizade é ver isso aqui agora uma amizade que você não vê faz tempo e a pessoa assim ali só te observando né? tipo ela foi percebendo que ela nutre outros tipos de sentimentos por você e aí ela vem assim se jogando se declarando tipo eu não estou fazendo nada você também sabe assim tipo vamos tentar é gente aqui e eu estou vendo que assim é a parte yang a parte masculina da história que vem com essa com essa proposta e aí cabe a parte mais feminina mais in é a parte mais feminina que vai ficar desconfiada sabe assim tipo esmola demais o son desconfia é isso aqui tá tirar aqui três cartinhas dos chakras nossa gente as de paus e o fuego alô paixão alô doçura aqui ó página de ouros é vindo aí realmente uma mensagem uma comunicação que traz estrutura para a vida de vocês como eu falei ouro sempre fala disso para algumas pessoas pode implicar também no pedido de desculpa é alguém que volta volta o salvar contrariar é a galerinha aqui do eu andei errada eu pisei na bola achei que era melhor cantar outra canção né aí depois de um tempo de cura a pessoa precisou ficar ali e o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você é isso aqui aí a pessoa volta tá para quem é aí e aí tem um pedido de desculpa o página de ouros para mim sempre remete muito a pedido de desculpa também e aí a pessoa vem né com o rabinho entre as pernas ali tipo querendo oferecer realmente aquilo que antes não pôde ou não queria não conseguia oferecer naquele momento as de paus o sol nossa senhora né aqui é muita paixão tá é assim uma coisa louca e o nove de espadas o que é esse nove de espadas aqui o sofrimento é o medo é me vê aquela música na cabeça medo de amarda que a Ivete canta com o Edmota é é bem isso foi o que eu falei eu vejo que para muitas pessoas por isso que a espiritualidade tá dando essa preparada no terreno aqui tá porque como é uma coisa que vai chegar assim não esperava assim então de repente você sai da linha e viaja na minha é exatamente isso aí para algumas pessoas mesmo que você já esteja num processo de cura há muito tempo isso vai trazer à tona aqui chakra sacral fala muito das nossas emoções mais ali né é enraizadas junto com chakra básico aqui vai mexer muito com essas suas emoções esses medos mais enraizados sabe assim e aí pode ser que você fique com muito medo tá e aí coloca um monte de caraminhola na cabeça nove de espadas começa a perder noite de sono ai meu Deus essa pessoa para quem é que eu falei que é casa do triângulo né você está casado aí você está num relacionamento mas é aquela coisa se você está bem num relacionamento e uma pessoa volta fazendo uma proposta você não balança agora se você já não está muito bem e aí que eu acho que pode começar a trazer muitos questionamentos tá ou então para quem é que amizade você não acredita muito que a pessoa mudou para quem é proposta de emprego de parceria eu vejo aqui de sociedade mesmo você tem medo de investir dinheiro e aqui a espiritualidade falando é muito positivo tá é de verdade mesmo que a pessoa vem com boa intenção mas você tem que tomar cuidado porque você pode se auto sabotar aí com esses medos tá bom vou tirar aqui três cartinhas do romance angels para quem é situação de amor aqui amor não correspondido não existe atração ou química suficiente para manter este relacionamento eu vejo que aqui para quem já está num relacionamento o que eu falei tem pessoas que estão aqui num relacionamento tá levando aquela vida ali né meia boca mas não iam fazer nada em relação a isso aí chega uma outra pessoa e você percebe e mexe tanto com você que você começa a questionar a vida inteira sabe assim você começa a perceber que nossa o que aconteceu porque que essa pessoa mexeu tanto comigo tá eu vejo que aqui é para a galerinha do triângulo amor verdadeiro é o romance da sua vida falei aqui é para você acreditar viu essa pessoa que está ali esta mulher ou esta pessoa de energia mais in pode ser um homem com energia mais in é acredite é a pessoa the one aqui ó carta do dez de copas e o dois de copas tá carne e unha alma gêmea bate coração e não vem achando gente mas se fosse minha alma gêmea tinha dado certo logo se fosse minha alma gêmea a pessoa não teria feito aquilo comigo gente as relações de alma gêmea vocês não estão entendendo as voltas que dão assim a chama gêmea principalmente não é só para você viver um romance eu sempre falo isso em todos os vídeos aqui ó relacionamento de vidas passadas tá você já se conhece vocês já se conhecem de outras vidas nossa senhor chamando a sua alma gêmea as suas preces afirmações e visualizações te ajudam a trazer vocês juntos então né pá 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 confirmação não não achem tá aqui que quando é uma gêmea quando é chama gêmea um olha para a cara do outro e não muito pelo contrário tá é muita treta vocês um desperta no outro assim projetam medos projetam é assim trazem coisas já de vidas passadas na energia de vocês que precisam ser resolvidas que pesam muitas vezes tá é até essa carta do fardo aqui ó junto com esse rei de copas além de ser uma energia né como eu falei do ex e tal que para quem está solteiro mas aqui pode ser também esse período de cura que vocês passaram para quem é reconciliação deixar realmente assim essa energia que você traz de outras vidas um com o outro porque já vem com coisa né as pessoas romantizam muito ai mas a gente já se conhece é uma coisa linda assim tem a parte boa e tem a parte ruim também porque tem as coisas que tem um negócio que chama livre-arbítrio e que a gente vai errando 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 e já vem com uma bagagem tá então assim não não fique pensando que porque não deu certo da outra vez que não vai eu estou vendo muito isso aqui tipo nessa mentalidade se fosse essa pessoa tão especial mesmo tinha feito aquilo comigo aqui nesse relacionamento tem muito um aprendizado de perdão principalmente para o divino feminino quando é chama gêmea que está nesse processo um pouco mais à frente de expansão de consciência do que o divino masculino e tem muito aqui uma lição de perdão e de amor incondicional tá então assim vamos descongelar o coraçãozinho né porque aqui vocês estão na energia eu vejo que é a energia de vocês assim mais racional que essa espada aqui qualquer coisa eu estou cortando né e aí a espiritualidade pede para vocês como eu sempre falo aqui os mentores seu madruga né tipo assim calma tá calma porque dessa vez é de verdade tá bom geminianos espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa seu like compartilha comenta à vontade se ainda não é inscrito no canal se inscreve aqui segue no instagram também entra lá no telegram tem várias coisas para a gente ficar cada vez mais pertinho e se você quiser ser membro ter acesso a todas as leituras de aprofundamento ou só ter acesso a alguns conteúdos a mais clica aqui no botãozinho seja membro que aparece aqui embaixo tá bom tem dois tipos de pacotes lá para vocês um beijo até o próximo vídeo tchau tchau